Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Citadel apresentam Em busca de nós mesmos De Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabrés Narrado por Fernando Victorino Prefácio Quem sou eu? De onde veio o mundo? O que devo fazer para viver melhor? Por que estou tão triste? O que acontece dentro de mim quando estou apaixonado? São perguntas comuns, feitas cotidianamente por todos nós. Apesar de cotidianas, não são levianas ou inúteis. São questões profundas, feitas pelos maiores pensadores da humanidade Ao longo dos últimos 3 mil anos. Nos dias de hoje, são tema de investigação científica Dentro das principais universidades do mundo. Frequentemente, aqueles que desejam compreender as ideias dos grandes pensadores Ou as recentes pesquisas científicas Encontram um difícil obstáculo. A linguagem dos textos é complicada e muito pouco convidativa. Como professores, nosso objetivo sempre foi trazer o conhecimento De forma acessível ao maior número possível de pessoas Sem jamais perder o rigor filosófico e científico. Desejamos derrubar, no bom sentido, as barreiras impostas pelos muros de universidades e laboratórios. Acreditamos que o conhecimento é o melhor caminho para a condução de uma vida verdadeiramente humana. O conhecimento permite, sobretudo, a busca e a luta por melhores formas de viver e de conviver. Devemos a ele tudo o que chamamos de avanço nas esferas pessoais e sociais da humanidade. Sendo assim, qualquer obstáculo entre o ser humano e o conhecimento deve ser questionado. À primeira vista, este livro pode parecer um diálogo entre campos do conhecimento muito distantes. De um lado, a filosofia e as ideias de gigantes como Aristóteles, Platão e Espinosa. Do outro, as ciências da mente, psicologia e neurociências. Nosso objetivo, no entanto, é mostrar ao leitor justamente o contrário. As reflexões que a filosofia e a ciência propõem são, em grande medida, complementares. Filósofos e cientistas da antiguidade até os dias atuais estão em uma grande jornada. Em uma missão em busca de nós mesmos. Neste livro, o leitor encontrará discussões sobre temas diversos a partir de olhares igualmente distintos. Ofereceremos algumas respostas às perguntas feitas no início deste prefácio. Traremos respostas a muitas outras questões. Não serão respostas únicas e absolutas, é claro. Mas permitirão ao leitor refletir e, quem sabe, chegar às suas próprias conclusões. Além disso, ofereceremos questionamentos para os quais não temos respostas. Algumas ideias serão fáceis de compreender, outras nem tanto. Apesar disso, garantimos que todas essas reflexões foram e continuam sendo importantes para a compreensão do ser humano e de nosso papel no universo. Ao final do livro, inserimos uma série de notas e recomendações de leituras para todas as ideias, sistemas de pensamento e estudos científicos mencionados por nós. Assim, o leitor será capaz de seguir aprofundando seus conhecimentos a respeito dos temas que mais lhe interessarem. No entanto, aqueles que desejarem ler somente o texto principal, sem recorrer às notas e recomendações, poderão fazê-lo sem problema algum. Assim, nossa linguagem nas páginas a seguir será descontraída e informal. É um diálogo, afinal de contas? Mas não somente um diálogo entre diferentes campos do conhecimento. É um diálogo entre dois amigos em busca de ideias que ajudem a entender quem somos nós, seres humanos, em meio a este vasto e complexo universo. Nosso maior desejo foi trazer a todos uma leitura prazerosa e instigante. Quem sabe tanto quanto foi para nós escrever este livro, que está em suas mãos. Um forte abraço e ótima leitura. Gloves de Barros Filho e Pedro Calabres. São Paulo, fevereiro de 2017. Parte 1. A realidade. 1. O que é o mundo? Gloves de Barros Filho. O que é o mundo para nós? É o que vemos? É o que ouvimos? É o que experimentamos? É o que apalpamos ou o que cheiramos? Tudo isso que chamamos de mundo não passa de uma percepção do nosso corpo. Alguma coisa que ele próprio produz. Observe, por exemplo, aquilo que você ouve. É claro que o que você ouve não é o mundo, mas uma produção do seu corpo. Basta perfurar o tímpano e o mundo mostrará suas garras silenciosas. Assim, também o que você cheira não é o odor do mundo, mas uma produção do seu olfato. O que você vê, então, nossa, é só a luz. A luz que reflete no seu olho. É ele que produz o que você vê. E se a luz é apagada, não há mais mundo para enxergar. Assim, é normal que, sendo os corpos diferentes uns dos outros, acabemos vendo e sentindo mundos distintos. O mundo para mim não é o mesmo mundo para você. Sorte daqueles que, como eu, têm acanhado o capital estético, pois haverá alguém que enxergue em nós a beleza. Mas o problema é deles, pois não há nenhuma objetividade bela. Se o mundo é só uma produção do nosso corpo e cada um vê um mundo diferente, então quem garante que exista um único mundo para todos? Será que o mundo não é só um delírio de cada um? Será que o mundo não é só uma visão? Será que existe mesmo alguma coisa fora de nós? Estas são as perguntas feitas pelo filósofo George Berkeley. Ele mesmo afirma que não. Ele diz que só existe mente, só existe alma, só existe percepção. O mundo é apenas um filme. Quando acaba, é porque você morreu. Fique com essa, meu amigo. Pedro Calabres. A sensação que temos ao acordar de manhã ou ao ler estas páginas é a de que nossa cabeça é uma espécie de câmara de vidro meramente capturando a realidade, absorvendo o mundo real integralmente. Faz sentido, afinal, as cores do mundo nos parecem tão reais, os cheiros tão verdadeiros, as formas e texturas tão óbvias. Este é um belo exemplo de que nem tudo que faz sentido está certo. Ao olhar para o horizonte, faz muito sentido acreditar que a Terra é plana. Ora, veja lá, pegue uma régua. Ao olhar para o céu, é coerente acreditar que a Terra é imóvel e que o restante do universo é que se move ao nosso redor. Durante muito tempo, aqueles que se opuseram a essa visão foram motivo de chacota e, em alguns casos, julgados de forma severa pelo santo ofício. Acontece que as evidências científicas invalidam tais afirmações. Nem tudo que faz sentido está certo. Gosto da palavra produção para definir o que é o mundo. Há uma outra ainda melhor. Construção. Longe de uma captura, de uma absorção pura e simples, o cérebro realiza um complexo processo de construção da realidade que percebe. Não só em relação aos cinco sentidos, mas a todos os mais íntimos aspectos de nossas vidas. Ao olhar as pessoas movimentando-se na rua, por exemplo, temos a sensação de que o mundo é um filme contínuo e fluido. No entanto, sabemos que isso é uma ilusão produzida pelo cérebro. Certas lesões cerebrais fazem com que as pessoas vejam o mundo como uma sequência de imagens, uma espécie de filme quadro a quadro. Quando olhamos para nossa mãe, nosso filho ou nosso cachorro, temos a sensação de que são familiares. Novamente uma construção cerebral. Há casos bizarros de lesões cerebrais que fazem com que você olhe para sua mãe e diga Doutor, esta não é minha mãe. Ela é uma impostora. O célebre neurologista Oliver Sacks relatou o famoso caso do homem que, após um distúrbio cerebral, confundiu sua mulher com um chapéu. Eu já fui professor de neurociências para o curso de artes visuais em uma universidade de São Paulo. Tive alunos que, ao olhar um número, sempre o enxergavam colorido. Por exemplo, o 1 era sempre azul, o 5 era verde, o 7 era roxo. Também já tive alunos que, ao ouvir um som, sentiam um sabor. Ré maior é amargo. Sol menor é azedo. Um deles sente sabores ao ver objetos. Um dia, ao final da aula, chegou para mim e disse Professor, sinto sabores quando vejo coisas. Outro dia estava andando pela Avenida Paulista, olhei para o prédio da Fiesp e senti um gosto muito estranho na boca. O nome disso é sinestesia, condição que provavelmente tem componentes genéticos, na qual estruturas e funções de percepção aparentemente ficam emaranhadas no cérebro. É muito mais comum em famílias e pessoas que seguem carreiras artísticas. E o seu corpo? Ele é seu templo. Ele está aí, neste momento, segurando este livro com toda certeza, certo? Errado. O corpo é igualmente uma construção do cérebro. Se eu estimular magneticamente certas regiões do seu cérebro, você poderá ter a vívida sensação de que está fora do corpo, observando a si mesmo do teto. A amputação de um braço deixa muitas pessoas com a vívida sensação de que o braço ainda está lá. Um fenômeno conhecido como o membro fantasma. Se antes da amputação do braço estava paralisado em uma posição dolorosa, a dor também permanece. É a chamada dor fantasma. Existe até útero fantasma. Mulheres que realizam esterectomia, remoção do útero, muitas vezes relatam cólicas menstruais, ou seja, dores em um útero que não está mais lá. Certa vez conheci Henri Cristo. Ele acredita que é Cristo. Nosso diálogo foi interessantíssimo. Ele disse, É um prazer conhecer um professor tão jovem. Eu respondi, Ah, Henri, não sou tão jovem assim. Ao que ele respondeu, Claro que é. Comparado a mim, que tenho mais de dois mil anos, só pude concordar. É, você venceu. Tirei foto com ele, postei no Facebook, senão ninguém acreditaria nessa história. O Henri Cristo acredita que é Cristo tanto quanto o leitor acredita que está lendo essas palavras. Você pode criticá-lo sem perceber que todos os dias, todos nós, fazemos coisas parecidas. Ou seja, acreditamos em algo, e apesar de muitos discordarem de nós, continuamos acreditando. Você acredita que seu prato predileto é a coisa mais gostosa do mundo? É a sua preferência. Se eu criticar seu prato favorito, dizendo que não é gostoso, você não deixará de preferi-lo. Afinal, é claro que é gostoso. Você sente que é gostoso. E essa sensação é a verdade para você. No máximo, você pode reconhecer que a minha verdade é diferente da sua. Mas muitos não são capazes disso. Quantos de nós leitores já não ouviram algo assim? Como pode você não gostar disso? É uma delícia. Você não entende de culinária? Há quem acredite que seu time de futebol é o melhor do Brasil. Muitos não concordam, mas na cabeça da pessoa que acredita, aquilo é uma verdade. Não há quem prove o contrário. Mesmo mostrando dados concretos, estatísticas e rankings, isso gera discussões, brigas e, muitas vezes, guerras entre torcidas. Crenças semelhantes fundamentam posições políticas. Você deve conhecer alguém que acredita piamente que o candidato X é a salvação e o candidato Y é a perdição. E não adianta confrontar essas crenças com dados, com lógica e racionalidade. Vamos a outro exemplo. Pais acreditam que os filhos são mais bonitos do que de fato são. Certa vez, uma amiga e colega profissional me chamou para conhecer sua família. Na ocasião, me apresentou o filho de dois ou três anos de idade. Quando vi o menino, quase levei um susto. O moleque era muito feio. Parecia um cabrito do avesso. A amiga disse, ele não é lindo, né? Sem saber ao certo o que dizer, eu respondi, é a cara do pai. Alguns de nossos leitores são casados ou namora, cônjuge, namorado ou namorada. Você provavelmente acredita que essa pessoa é mais bonita do que de fato ela é. Algo semelhante ocorre na maneira como nos enxergamos. Os estudos mostram que os seres humanos acreditam que são mais bonitos, inteligentes, honestos e competentes do que de fato são. Tentar convencê-los do contrário é uma ótima receita para perder amizades. Voltarei a esse tema adiante, explicando suas raízes psicológicas. Neste momento, a grande questão é por quê? Por que os indivíduos continuam acreditando em certas coisas, mesmo quando a maioria das pessoas lhes diz que aquilo não é verdade? Porque, mesmo frente a evidências concretas do erro, muitos continuam agarrados às suas crenças e preferências? Porque, além disso, muitos impõem suas crenças e preferências aos outros como se fossem verdades universais. Por que as crenças, as preferências, este livro, o corpo, o braço, o útero, a dor, as sensações, as cores, o nosso eu e tudo o mais. Tudo é representado no e produzido pelo cérebro. O cérebro não absorve o mundo como uma câmera de vídeo. Ele constrói a realidade e essa construção nos parece a representação perfeita do mundo como ele é. Em outras palavras, as percepções que nosso cérebro produz do mundo são interpretadas por nós como reais. E isso leva muita gente a acreditar que sejam universais, ou seja, que se apliquem a todas as outras pessoas. Então, até aqui, podemos concordar com Berkeley. Só existe mente. Só existe alma. Só existe percepção. Mas, afinal, o que é mente? Todos nós temos uma experiência subjetiva de mundo. Subjetivo, aquilo que é próprio ao sujeito, relativo ao indivíduo, ou seja, aquilo que é individual e particular. Você, leitor, tem uma experiência subjetiva de mundo. Uma experiência sua, particular, individual? Ela é composta por diversos elementos. Memórias, sentimentos, emoções, planos, percepções sensoriais e tantos outros. Nem todos conscientes. Mas são eles que compõem a sua experiência de mundo. O conjunto desses elementos é o que chamamos de mente. Só que a mente não existe isolada. Como diria o excelente professor de Harvard, Steven Pinker, a mente é o que o cérebro faz. Afinal, acabei de relatar que alterações cerebrais causam sérias alterações mentais. E o cérebro é parte do corpo, assim como o dedão e o estômago. Podemos, então, concluir que a existência da mente está intimamente associada à existência do corpo. Além disso, é importante perceber que a mente, às vezes, produz delírios e alucinações. Ou seja, sensações e percepções distorcidas. Vamos imaginar três casos. Caso 1. Uma pessoa que alucina uma abdução alienígena. Caso 2. Uma pessoa que acredita ser o super-homem. Chamamos isso de delírio. Caso 3. Uma pessoa que admira uma tarde de céu azul na primavera sentindo alegria. Nos três casos, as pessoas sentem tais experiências de forma vívida. No entanto, os dois primeiros são distorções. Sendo assim, parece que nem tudo é sensação e percepção. Nem tudo é mente. Afinal, se há sensações distorcidas, isso significa que há algo que é distorcido. Em outras palavras, o conceito de distorção não existe isolado. Distorção é sempre distorção de alguma coisa. Distorcer significa deturpar algo que antes não estava deturpado. O que seria isso que antes não estava deturpado? Distorcido? A resposta é evidente. O mundo. Logo, nem tudo é mente. Nem tudo é alma. Nem tudo é percepção. Tudo é relação entre corpo, mente e mundo. Entre cérebro e mundo. A realidade é o resultado dessa relação. Clovis. Aquilo que sentimos nada mais é do que uma interpretação que o nosso corpo oferece às transformações que ele sofre na hora de se relacionar com o mundo. E o mundo não sai da frente. Viver é relacionar-se com ele. Vamos invadir essa ideia. Quando você encontra alguma coisa e entra em relação com ela, o seu corpo se transforma. E então você sente. Ora, aquilo que você sente dependeu de duas coisas. Primeiro, de você. Você sente o que sente porque você é o que é. Tem o corpo que tem, as células, as expectativas, as ideias que tem. A outra coisa que influenciou no que você sentiu é o mundo que você encontrou. Então, sua sensação é o resultado do encontro. Depende das duas coisas, de você e do mundo. E o que isso significa? Significa que, se trocarmos o mundo, você sentirá outra coisa. Isso você já deve ter percebido. É óbvio também que quando um corpo que não é o seu encontra a mesma coisa que você encontra, esse outro, por ser diferente do seu, sente outra coisa. Portanto, um erro a não cometer. Imaginar que os outros sentem o mesmo que você sente quando encontram o mesmo mundo. Na verdade, sentimos exclusivamente. Somos ilhas afetivas. Ninguém sente o que sentimos porque ninguém tem o corpo que temos. Mais um erro a não cometer. Imagine quando uma pessoa é causa dos seus afetos. Você a encontra e ela lhe alegra. Qual é o erro prime a evitar? Acreditar que essa pessoa tenha que se alegrar como você se alegra quando a encontra. E por que erro prime? Porque você comete dois erros em um só. Pare para pensar. Quando você encontra alguém, você sente. E esse alguém é a causa. Quando esse alguém encontra você é o outro que sente. E você é a causa. Ora, se o que sentimos é o resultado do encontro com o mundo, do nosso corpo e do mundo, não há nenhuma coincidência no nosso encontro amoroso. Quando você encontra alguém que lhe alegra, é o seu corpo que se alegra. E esse alguém é sua causa. Quando ele encontra você no mesmo encontro, no mesmo instante, é o corpo dele que vai se sentir sendo você a causa. Não há nada que justifique a expectativa de que o outro sinta o que você sente. Razão pela qual não passa de tirania ou ignorância esperar que as pessoas sintam por nós o que sentimos por elas. Ok? Espero que você tenha percebido o seguinte. Quando alguém faz questão de que você sinta o que ela sente, você vivencia a inconveniência disso na pele porque não sente o que ela sente. E aí, de duas, uma. Ou essa pessoa aceita a adversidade afetiva e deixa você livre para sentir o que sente ou tenta impor o próprio sentimento. Pessoas assim são insuportáveis. Um exemplo típico são os conhecedores de vinho. Aliás, todos aqueles que têm gosto tido como nobre e que, em virtude do aplauso social, acreditam que seu gosto seja mais valioso do que o gosto dos outros. E então tentam nos empurrar as porcarias que lhes alegram como sendo boas em si. São tiranos asquerosos, narcistas insuportáveis. Por mim, já teria eliminado uns quatro ou cinco não fosse a moral. Hoje constava no meu horóscopo que o mar não está para peixe e que eu não ando nada bem. Calabrés. Os profissionais de marketing já sabem há décadas que os consumidores portam-se de forma bastante peculiar quando desconhecem a marca dos produtos que estão consumindo. Vamos começar com o exemplo dos refrigerantes. Os chamados testes secos nos quais produtos são apresentados sem que o consumidor saiba a marca vem demonstrando há tempos que a maioria das pessoas prefere Pepsi em vez de Coca. A Pepsi, inclusive, utilizou essa informação em uma campanha publicitária chamada Desafio Pepsi. Mas os estudos mostram que essa preferência só ocorre quando os consumidores não sabem a marca que estão bebendo. Quando as mesmas pessoas bebem os refrigerantes sabendo quais são as marcas, a maioria delas declara que a Coca-Cola é mais gostosa do que a Pepsi. Para um cientista isso impõe uma questão. O que acontece no cérebro dessas pessoas? Será que há algo diferente do ponto de vista do cérebro ao beber um refrigerante sabendo sua marca versus beber o mesmo refrigerante sem saber a marca? O exemplo do vinho é perfeito para nossa reflexão. Vamos começar com os conhecedores de vinho. Um estudo demonstrou que quando os pesquisadores colocaram um rótulo chique no vinho Grand Cru Classé estudantes de uma faculdade de enologia à ciência do vinho apresentaram grande tendência a acreditar que o vinho fosse mais saboroso do que quando beberam de uma garrafa com um rótulo não tão chique Vim du Tabla. No entanto, todo mundo estava tomando o mesmo vinho. O Grand Cru Classé foi classificado como agradável, amadeirado, complexo e balanceado enquanto o vinho du Tabla foi chamado de fraco, curto, leve e problemático. Se isso ocorre com estudantes de enologia, imagine com pessoas comuns. Em um estudo recente, participantes beberam vinho enquanto seus cérebros foram mapeados por ressonância magnética funcional. Uma técnica que mede com precisão os fluxos sanguíneos no cérebro, indicando as áreas que se ativam e se inibem. Os participantes bebiam sempre o mesmo vinho, mas eram levados a acreditar que às vezes o vinho custava 5 dólares e outras vezes custava 90 dólares. Como era de se esperar, os participantes tenderam a classificar o vinho supostamente mais caro como o mais saboroso. O leitor poderia criticar. Mas a diferença entre 5 e 90 é enorme, até eu pensaria nisso. Os pesquisadores então fizeram novos testes, levando os participantes a acreditar que o vinho custava 35 e o outro 45. Como antes, o vinho era o mesmo. Veja só, o resultado foi o mesmo. As pessoas tenderam a classificar o vinho de 45 como o mais saboroso. O mais interessante, no entanto, foi o que aconteceu quando os pesquisadores olharam o cérebro desses participantes. As estruturas associadas ao paladar e ao olfato não mostraram diferenças ao beber o vinho caro e barato. No entanto, ao beber o vinho caro, uma estrutura cerebral mostrou atividade significativamente maior do que ao beber o vinho barato. O córtex órbito frontal medial. Essa estrutura costuma estar associada a uma espécie de integração entre funções cognitivas superiores, como expectativas e percepções conscientes do mundo e processos afetivos, emoções e sentimentos, como prazer e motivação. Isso levou os pesquisadores a sugerir que a experiência de prazer com vinhos não é somente sensorial, ou seja, não deriva somente do paladar e do olfato. Envolve funções cognitivas superiores, em especial a expectativa que temos em relação à qualidade do vinho que bebemos. Um estudo parecido foi realizado com Coca-Cola e Pepsi, mapeando o cérebro de participantes ao beber os refrigerantes sem saber as marcas e depois sabendo qual era a marca. Os resultados foram muito semelhantes. O meu estudo favorito desse tipo foi quase uma sacanagem. Os pesquisadores colocaram comida de cachorro em um processador de alimentos para obter uma textura pastosa. Depois, ofereceram aos participantes a comida de cachorro ao lado de patês de fígado. Após os participantes comerem, os pesquisadores revelaram que um dos patês era na verdade comida de cachorro e pediram que identificassem qual era o patê falso. Novamente, como esperado, a maioria dos participantes não soube discernir comida de cachorro e patê clóvis. Esta reflexão problematiza um argumento. A biologia nunca esteve tão em alta. O argumento biológico por excelência é que todas as sensações são uma consequência mecânica de certa composição físico-química. Se você sente dor, isso decorre de certo estado de sua organização celular. Se você sente prazer, isso também é mera consequência mecânica de uma composição físico-química do seu corpo. Tal afirmação nos obrigaria a considerar que, dada certa composição físico-química idêntica, dado certo estado da estrutura celular do seu corpo, somos determinados a sentir a mesma coisa. Meu amigo, existem aí duas dificuldades. A primeira é na hora de comprovar a objetividade da estrutura físico-química. A objetividade do estímulo recebido pelo corpo, por exemplo, encontra na sensação uma dificuldade de demonstração, pois, como saber a dor sentida por aquele que a sente? Estamos condenados a relatos. Mas temos que aceitar que, entre o que sentimos e o que dizemos sobre o que sentimos, há uma fronteira de imprecisão oceânica. Nunca sentimos o que o outro sente. Para que pudéssemos comparar, seria preciso que o pesquisador sentisse a dor de todos para ter certeza de tratar-se da mesma dor dada a mesma estrutura celular. Ora, isso não acontece. E a segunda dificuldade? Vamos admitir que aquilo que relatam os pacientes seja o nosso limite, que tenhamos que confiar nisso. É outro grande problema, porque todas as vezes que compararmos sensações, perceberemos que, ante o mesmo estímulo, ante a mesma broca que cura a cárie, as pessoas parecem sentir coisas muito diferentes. Consulte os que trabalham com a dor e verá que a sensibilidade diante de situações idênticas oscila de modo impressionante. Portanto, acreditamos que, entre uma situação corpórea concreta e as sensações que temos, existe um abismo que ainda nos garante alguma originalidade, alguma especificidade, um estilo próprio de sentir dor e um estilo próprio de sentir prazer. Assim, continuaremos sabendo que, quando estimularem nossa genitália, aquilo que sentimos provavelmente não é compartilhado por mais ninguém. Calabrés. Creio que os estudos que mencionei anteriormente nos ensinam uma grande lição. A própria experiência de prazer que sentimos será, em grande medida, fruto das nossas expectativas. Essas, por sua vez, vão depender de inúmeros fatores complexos, tais como nossa cultura, nossas experiências passadas e nossa visão de mundo. O que sentimos é, sem dúvida, fruto do encontro de nosso corpo com o mundo. E cada corpo inclui um cérebro. Este meu cérebro de hoje foi construído a partir da relação entre variáveis biológicas, como os genes com os quais eu nasci, e variáveis ambientais, minhas experiências, cultura, linguagem, nutrição e tantas outras coisas. Sendo assim, nenhum cérebro será perfeitamente igual a outro. Isso significa que o mundo afetará cada pessoa de maneiras diferentes. Cada encontro com o mundo será relativamente inédito. Digo relativamente inédito porque, obviamente, existem certas semelhanças entre as experiências humanas de diferentes pessoas. É possível extrair critérios objetivos de fenômenos subjetivos? Um perfeito exemplo é a oftalmologia. Quando você está no oftalmologista, ele pergunta você está vendo as letras? Após ajustar as lentes, pergunta novamente e agora? Você está vendo melhor ou pior? A percepção de melhor ou pior do paciente é altamente subjetiva. Não há objetividade ao dizer isto é melhor ou pior. Afinal, não temos uma régua de percepção em nosso cérebro. Dizemos que as coisas são melhores ou piores de acordo com as nossas percepções particulares. No entanto, a partir desse fenômeno subjetivo, o médico obtém dados objetivos, o grau em números das lentes dos óculos que deverão ser produzidas. Em outras palavras, a medida objetiva, graus numéricos da oftalmologia, é obtida pela medicina a partir dos dados subjetivos derivados do relato dos pacientes. Graças a isso, sou capaz de enxergar, afinal, uso óculos desde os 3 anos de idade. Antes dessa idade, eu não sabia me comunicar muito bem. Vivia tropeçando, caindo e batendo a cara na parede. Minha mãe achava que eu era meio idiota. Hoje, já é possível saber o grau necessário para os olhos da pessoa sem ter de lhe fazer perguntas. Isso permite criar óculos até para bebês. Na minha época, não havia essa tecnologia. Apesar disso, muitos médicos ainda preferem adotar o método tradicional, perguntando e ajustando com pacientes em idade suficiente para se comunicar bem. As pesquisas científicas sobre fenômenos subjetivos, tais como felicidade, satisfação, prazer, etc., são baseadas em princípios semelhantes. Afinal, ainda que meu cérebro seja diferente do seu, ambos são bastante parecidos. Do contrário, as ciências do cérebro, as neurociências, seriam impossíveis. Aliás, se a realidade de cada um fosse completamente diferente, viveríamos em um caos. veja as emoções, por exemplo. O medo é universal. Existe em todo ser humano que tem um cérebro saudável em todo lugar do mundo. No entanto, qual é a causa do medo? Qual será a intensidade? Qual será o comportamento dele resultante? Isso tenderá a variar entre os indivíduos, terá influências culturais, etc. Mas serão variações fisiológicas, psicológicas e comportamentais de um mesmo fenômeno que chamamos coletivamente de medo. Temos cérebros bastante parecidos, afinal. Acontece que bastante parecido não é sinônimo de idêntico. E essa pequena diferença entre os cérebros de cada um de nós produz realidades diferentes, afetos diferentes, experiências diferentes, ainda que semelhantes. O problema é que nunca saberei o que é ter outro cérebro que não este meu. Assim como você nunca saberá o que é possuir outro cérebro que não o seu. Talvez no futuro, com os avanços tecnológicos, seja possível conectar dois ou mais cérebros humanos. Mas hoje, isso ainda é impossível. Logo, se nenhum de nós é capaz de saber o que é ter outro corpo, outro cérebro, somos todos levados a uma espécie de delírio. O delírio mencionado pelo Clovis de que as outras pessoas pensam e sentem o mundo exatamente como nós. É curioso como costumamos pensar em delírios somente na esfera das doenças, distúrbios e transtornos, como nos exemplos que dei anteriormente. Se um sujeito acredita que é o super-homem ou Thor, se alguém acredita que foi abduzido por alienígenas, dizemos que está delirando ou alucinando. Mas será que não há diversas formas diluídas de delírio? Em outras palavras, delírios socialmente aceitos, distorções da realidade tão delirantes quanto acreditar que você é o Batman? O sujeito que nos impõe seu gosto individual, que tira sarro porque não temos paladar refinado, que acredita de pés juntos que seu vinho é melhor que o vinho do outro, não estaria de alguma medida delirando? Assim como quem acredita que o seu partido político é melhor, que seu time de futebol é melhor, que sua visão de mundo é melhor? São de fato os tiranos. Estão impondo suas experiências individuais como se os outros tivessem obrigação de viver a mesma realidade que eles. Estão atribuindo à realidade um caráter universal ao acreditar que todos os seres humanos vivem na mesma realidade quando na verdade, como vimos, são diferentes e, portanto, nossos encontros com o mundo são sempre diferentes, ainda que semelhantes. Mas isso pode levar as pessoas a pensar que então tudo é possível. Dado que as realidades individuais são sempre diferentes, posso construir minha realidade ao meu bel prazer. Se a realidade é totalmente maleável, então podemos viver a experiência de mundo que quisermos. Basta querer. Esse é um grande erro. Independentemente da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos esforços, das nossas diferentes experiências de mundo, independentemente disso tudo, o sol nasce e se põe, as folhas caem no outono, o céu às vezes está azul, outras vezes cinza e nublado. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau. Tchau.